Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Essa live aqui hoje é especial, uma live para a gente falar sobre um assunto super importante. Vamos falar um pouco mais sobre tokenização de ativos do mundo real, mas mais especificamente sobre tokenização de IPOs. E para isso a gente vai falar sobre uma empresa que é fundada fora do Brasil, mas que tem time brasileiro. E para isso eu vou trazer aqui um dos fundadores dessa empresa para falar um pouco sobre ela. Vamos falar hoje sobre a Colby, que passou agora para o processo de captação. E que está ofertando para investidores de varejo a possibilidade de participarem de pré-IPOs, de grandes empresas de tecnologia, que muitos de vocês eu tenho certeza que adorariam participar. Então para falar sobre isso, Yogan, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente hoje nesse dia. Eu gostaria que você começasse esse bate-papo te apresentando, contando um pouco da sua história, já que é a primeira vez que você participa. E depois a gente fala efetivamente sobre a Colby. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui para falar com a tua audiência. Então, assim, para começar pelo sotaque, aí já dá para ver que eu sou paraibano. Eu fiz meu curso de Direito lá na Universidade Federal da Paraíba. Foi como eu comecei a me integrar e ter os primeiros contatos com a área de blockchain. Tive a oportunidade de continuar os estudos no Lago São Francisco. Então fiz a mudança para São Paulo. Lá comecei a trabalhar como advogado. Tive contato com algumas empresas que tinham uma boa posição, um bom volume de transações no Brasil. E o meu trabalho ali era fazer programas de compliance e internacionalização. Então, várias vezes vim à Suíça, fui também à Estônia, fui à Malta. Todos os crypto-friendly countries, na época, a gente está falando em 2018, mais ou menos. Para ajudar essas empresas a se estabelecerem nesses locais e conseguir desenvolver o modelo de negócio. Então foi assim que eu comecei nesse mundo da cripto, do blockchain. Trabalhei com algumas tokenizações ainda no Brasil. E em 2020, vim para a Suíça, para a Genebra, onde fundei a COBE. Com o objetivo de fazer com que os ativos do mundo real, que tinham altíssima qualidade e tinham uma dificuldade maior de acesso, se tornassem acessíveis graças à tecnologia blockchain. Então esse é o objetivo da COBE, em linhas gerais. Tá, então essa é uma aplicação que tenta abarcar a narrativa de RWA, de tokenização de ativos do mundo real. Quando eu escutei sobre isso a primeira vez, eu pensava muito em ativos tangíveis, em bens materiais, apartamentos, imóveis, automóveis, safras de bebidas alcoólicas, relógios e tudo mais. Tudo isso depois que eu fui entender que existem ativos do mundo real que são tangíveis e os intangíveis, que são normalmente ativos financeiros. Então, que tipo de ativo do mundo real que a COBE está tokenizando? Qual que é o tipo de asset que ela está oferecendo finalmente ao investidor de varejo, graças à utilização de blockchain como tecnologia? Tá, então antes de responder a pergunta de forma bem objetiva, a solução atual da COBE vai estar focada com investidores profissionais. O nosso objetivo final é chegar no varejo, mas até ali a gente vai ter um grande percurso para fazer, porque existem algumas barreiras regulatórias para serem solucionadas até lá. Mas o objetivo final é chegar no varejo, a gente inicia com os investidores profissionais qualificados e a gente vai chegar lá em algum momento. Mas o objetivo da tokenização, no caso da COBE, é tornar esses ativos acessíveis. Então, a identificação de problema é que, geralmente, alguns tipos de investimentos, que é o caso dos grandes fundos, é o caso da gestão de fortuna e é o caso dos pré-IPOs, eles têm uma dificuldade muito maior de acesso para uma pessoa comum. Geralmente, você precisa ter a necessidade de criar uma holding offshore, ter uma conta bancária internacional, falando especialmente brasileiro. Ter uma conta bancária internacional, ter acesso a um gestor de fortuna. Então, você precisa ter alguns elementos que têm que estar ali dentro para fazer com que seja possível que você posicione seu capital dentro de um desses investimentos. E um dos pontos mais relevantes é o fato de, assim, que torna, na verdade, uma barreira ou complicado o acesso, é a burocracia de você chegar lá, de você ter a conta bancária, de você ter a holding offshore, o custo de você manter tudo isso anualmente, e o network que você precisa ter, o acesso que você precisa ter a esses ativos. Então, a tese primeira da Colby é, e foi até uma pergunta que foi suscitada, um problema suscitado que era, será que com tecnologia a gente consegue resolver esse problema de burocratização, de acesso? Tá. Então, a primeira tese é que o Bitcoin, enquanto tecnologia, ele conseguiu resolver esse problema. Então, a tese primeira da Colby é trabalhar em cima desse processo, fazer com que a tecnologia, ela seja uma fórmula de expansão de acesso ao investimento, entendendo que o Bitcoin foi um dos ativos que conseguiu solucionar esse problema, porque, no final das contas, você tinha uma quantidade maior de pessoas que agora tinham acesso a um ativo que poderia gerar um delta de investimentos, um retorno positivo, bom, um retorno para ela, positivo e negativo, mas com a intenção de multiplicar o capital. A gente entendeu que, provavelmente, o uso da tecnologia, a mesma tecnologia que embasa as criptomoedas, ela poderia também ser uma forma de solucionar o problema de expansão na área de investimento. Então, é daí que sai a necessidade de trazer o blockchain e colocar ele dentro do mundo tradicional, de ativos tradicionais financeiros. Mas, Yuga, eu diria que essa solução que vocês estão apresentando, que vocês estão aproveitando a blockchain para poder ofertar para os investidores ativos diferentes e tal, ativos que antes não estavam disponíveis aos investidores de varejo, é uma questão que tem um monte de gente atacando. Vocês estão atacando, mas existem outros atacando. O que eu vi de diferencial, no caso de vocês, é que vocês estão atacando um tipo específico de ativos, porque vocês estão falando de pré-IPOs. E aí, a gente está falando de empresas de tecnologia, que muitas pessoas utilizam todos os dias, mas que não têm ainda papéis negociados em bolsa. E essas empresas, elas são hoje acessíveis somente a grandes fundos de investimento, aqueles que participaram da fundação inicial, às vezes, dessas grandes empresas. Eu poderia citar algumas empresas, mas eu não vou me arriscar, eu vou deixar para ti. Eu queria que você contasse sobre isso, sobre esse diferencial. Como que a COBE consegue ofertar para os investidores esse tipo de ativo? Porque esse eu não vejo ninguém ofertando. O que as tokenizadoras estão ofertando hoje é todo tipo de dívida, todo tipo de recebível, desde precatórios, recebíveis de cartão de crédito, duplicatas, até stock option o pessoal está tokenizando. Mas eu não vejo ninguém ofertando empresas de tecnologia que ainda não fizeram IPO. Conta um pouco para a gente dessa estratégia, como é que vocês conseguem fazer isso? Claro. Então, para mim, a forma de solucionar esse problema, de chegar à possibilidade de tokenizar para IPOs, é uma combinação entre a estrutura jurídica e o acesso a esse tipo de ativo. Então, de um lado, a estrutura jurídica é algo que a gente metriza, porque faz três anos, quase quatro, que a gente desenvolve a solução para os grandes problemas da tokenização, que basicamente é a emissão do token e a distribuição do token, em larga escala. E, do outro lado, o colateral que esse token vai espelhar. Então, por exemplo, que você vem citando, nesse modelo, nesse exemplo dos pré-IPOs, a grande solução é você conseguir estar próximo de brokers ou de gestoras que têm acesso a esses ativos. Então, por estar em Genebra, e a Suíça, ela gere hoje algo em torno de 25% de toda a Fortunoff Show do mundo, todo fundo de investimento, grande parte dos fundos de investimento, grande parte dos grandes gestores de ativos, eles têm a estratégia de passar pela Suíça. Então, a gente usa esse efeito oportunista, vamos dizer, de conseguir surfar essa onda. Então, existe um pré-IPO que está sendo ofertado aqui, na Suíça. A gente é um dos clientes desse pré-IPO dentro dessa estrutura jurídica que foi criada, que é ultra complexa. E a gente consegue participar desse pré-IPO no mundo real. E, do outro lado, consegue fazer a emissão de um token que espelha, justamente nesse caso, as ações dessa empresa. Então, a estrutura é até simples de ser comunicada, mas ultra complexa de ser estruturada. Então, o que você está falando é que você está aproveitando o fato de estar na Suíça, de muitos negócios passarem por aí, para se estruturarem, para poder ofertar, no final das contas, esses assets para as pessoas. Você pode, por exemplo, dar algum tipo de exemplo de que empresa, por exemplo, que está em processo de pré-IPO? Porque esse pré-IPO existe? Ou seja, está marcado o IPO de uma determinada empresa? Ou é simplesmente a expectativa de que isso aconteça um dia? E você simplesmente insere investidores de varejo via COBE, por exemplo, na estrutura atual, sem ter certeza exatamente se um IPO vai acontecer? E que empresas são essas? Hoje a gente tem uma lista de 20 empresas que a gente consegue ter acesso. Então, por exemplo, a OpenAI é uma dessas empresas, a Antropic é uma outra, a Brex é uma outra. Então, tem uma série de empresas que a gente consegue acessar justamente por conta do network que a gente tem com gestores de ativos, que tem a posição, que tem o contato com os VCs que investiram nessas empresas já no início. Ou até com pessoas que trabalharam nessa empresa e que possuem equity dela e querem vender esse equity em mercado secundário. Então, a gente consegue acessar por essa via. Os investidores qualificados, eles hoje são apenas os qualificados que podem comprar esses tokens da COBE, eles conseguem entrar na plataforma, na aplicação, que está lá disponível no site, e ele vai ter acesso à lista de pré-IPOs e vai conseguir posicionar uma parte da fortuna dele ali nesses pré-IPOs. Então, é assim que a gente vem fazendo hoje. E é claro que o fato de estar na Suíça, ele ajuda bastante, justamente por causa desse efeito oportunista. E é um dos pontos mais relevantes. Existem outros detalhes aí para conseguir formar uma estrutura como essa, mas esse é um dos pontos relevantes. Ou seja, tem uma empresa lá, a OpenAI, por exemplo, e ela tem lá um board de sócios. E aí um sócio lá, ou uma venture capitalist, pode estar disposta a abrir mão de parte da sua posição, pode querer fazer um exit parcial, e aí vocês podem ir lá e ocupar esse espaço. Então, comprar essa participação, então vocês compram essa participação e oferecem essa participação para investidores de varejo que podem fazer isso através da plataforma de vocês. É isso? Quase isso. É um pouco mais complexo que isso, mas no final, o que a gente faz é negociar direto com a pessoa que tem as ações. Na verdade, a gente negocia com um broker que tem o contato direto com essa pessoa. E aí, a estrutura aqui, essa estrutura jurídica que a gente chama de Trust, da Colby, ele se torna um cliente dessa pessoa, então ele tem os recursos para comprar as ações, ele compra as ações, ainda que seja através de um intermediário, de uma estrutura intermediária, por exemplo, uma holding offshore, ele compra as ações, e aí ele colateraliza essas ações, e a partir daí a gente está autorizado a emitir um token que espelha o rendimento da ação. Então, na estrutura, é uma forma indireta de se posicionar ao rendimento dos pré-IPOs. Então, não é que o investidor que compra um token ele se torne um sócio direto da empresa. Ele se torna um holder de um token emitido pela Colby, que dá exposição a todos os retornos que aquela ação vai dar no futuro. E aí, faltando aquela tua pergunta sobre o pré-IPO, a gente chama de pré-IPO todas as empresas que não fizeram IPO, mas que têm condições de fazer. Então, especulativamente, algumas das empresas já, por exemplo, declararam publicamente que vão fazer o IPO, é o caso da Discord, por exemplo. Então, ela declarou publicamente, é o caso da Kraken, declarou publicamente que vai fazer um IPO em algum momento, não sabe exatamente em que momento, mas vai fazer. Então, isso gera uma expectativa para os investidores que estão posicionados na empresa, porque geralmente, na fase IPO, eles conseguem fazer o evento de liquidez e transformar aquela posição deles em cash. Isso acontece geralmente, todas as vezes, mas geralmente. Então, é um evento bastante esperado. Não é uma certeza, assim como são poucas certezas no mundo do investimento, não é uma certeza que vai acontecer o pré-IPO, mas é uma expectativa que é respaldada por uma posição, ou seja, do mercado ou diretamente da própria empresa que tem o interesse de chegar nesse momento. Ainda que o IPO efetivamente não aconteça, isso não muda o fato de caso você tenha feito o investimento, de você ter participação nos resultados de acordo com o teu tamanho ali de exposição. Tu falou que quando alguém investe via COBE, a pessoa não está, ela está exposta ao resultado daquela, ela está exposta ao resultado proporcional da participação dela. Essa participação, ela dá direito a um resultado financeiro somente, se houver resultado financeiro, obviamente, ou também algum tipo de governança. Porque, pelo que tu me falou, se eu invisto via COBE, então, se aquilo gera algum tipo de receita, eu tenho direito a uma parte da receita. Mas aquilo dá direito, por exemplo, de COBE, participar, por exemplo, de um borde da empresa ou não? Ou é só resultado financeiro? Atualmente, no modelo que a gente tem, são os direitos econômicos relacionados à empresa. Então, tudo tem a ver com a parte financeira. Então, seja porque a empresa está distribuindo capital, então, todos os sócios da empresa vão receber dividendos dessa empresa de tecnologia, ou seja, porque a empresa foi vendida ou entrou num evento de IPO e ela precisou recomprar investidores. e ela recompra um dos investidores que vai ser o Trust e ali o Trust gera liquidez e distribui essa liquidez para os holders do token. Tá, e me diz uma coisa, essa pessoa de quem eu estou comprando, eventualmente, se eu participo de um pré-IPO desse, foi um early investor lá, um cara que investiu no começo e tal. por que esse cara poderia vender, querer vender a parte dele? Porque, sei lá, o cara tem uma demanda por liquidez ou o cara não tem certeza se uma IPO vai acontecer. Quais seriam os motivos para um cara desse querer vender antes de uma eventual IPO? Tem alguns motivos, mas, vamos dizer assim, no geral, tem muito a ver com o aspecto subjetivo, acho que individualmente de cada um. Então, se uma pessoa entrou lá na CID da OpenAI e ela viu que o capital dela multiplicou por 5 mil por cento, talvez para ela já está bom, já quero sair, já quero comprar minha casa, ou quero seguir minha vida. E tem outros que, o momento de ir para a IPO é um momento muito quente, então, a demanda pela ação geralmente aumenta. Então, se alguém tiver acesso no mercado privado e se aquele IPO vai ocorrer e que provavelmente vai ser num preço maior do que está sendo ofertado, pelo menos é especulado, especulativamente o que se acha, a demanda aumenta e você cria uma oportunidade de venda. Então, muitos investidores aproveitam esse momento para fazer a liquidez, porque para ele está bom aquele momento. Mas eu acho que tem muito a ver com o aspecto subjetivo. No caso de acesso da COBE, pode ser um empregado que está ali dentro, pode ser um VC que investiu, pode ser um investidor de early stage angel, pouco importa a origem dessa ação. O que importa é que existe a possibilidade de a gente ter posição naquela empresa. seja diretamente no cap table da empresa, ou seja, o trust participa diretamente do cap table, ou seja, de forma indireta, o trust participa de um veículo de investimento criado por um dos VCs ou por um dos investidores que está alocado no cap table. Cara, que interessante, é um mercado completamente novo, imagina o investidor de varejo poder ser saída de liquidez para um cara que participou do começo de uma grande empresa de tecnologia. É um lance que antes não era nem imaginável. Tu falou em Discord, tu falou em OpenAI, tem alguma outra grande empresa que vai poder ser acessada via COBE que tu possa falar ou não ainda? Eu vou deixar vamos dizer assim vou deixar para os espectadores acessarem o site. A gente deve lançar o site daqui a algumas semanas. O aplicativo vai ser atualizado e os pré-IPOs vão estar disponíveis em modelo Caminsum. Ou seja, em breve, vai ser aberto em breve. Eu já vi que o aplicativo já está aqui. Ele já existe. Deixa eu até tirar o QR Code aqui. Já tem a aplicação para conectar. já está funcionando. As pessoas quando se conectam a aplicação tem que passar por algum tipo de eu vi que está na Polygon e na Mumbi. Tem que passar por algum tipo de New York Customer. Como é que explica isso aí para a gente um pouco? Tem. A gente tem um processo de KYC. Então, basicamente como acontece nas exchanges centralizadas, por exemplo, a Coinbase ou o mercado Bitcoin. A diferença é que a COBE ela funciona com o modelo não custodial. Então, se você apertar ali em Connect você vai ver que ela vai abrir a oportunidade de você conectar algumas wallets. Tem mais de 400 wallets disponíveis e também o seu próprio e-mail. Tá. Então, a pessoa que não tem wallet poderia conectar com o próprio e-mail. E se você fechar aí, João, só para te mostrar uma coisa mais. Tá bom. lá em cima se você apertar em Earn lá de esquerda você vai conseguir ver aí tem o Featured foi o primeiro fundo que a gente tokenizou em 2022 que é o BlackRock. Tá. O BlackRock era um fundo de posição em ações líquidas americanas. A gente escolheu ele porque ele tinha bom, basicamente as grandes empresas listadas na Bolsa de Valores nos Estados Unidos tinha posição nesse fundo. E a nossa prova de conceito que foi o MVP da COBE em 2022 foi executado com base nesse risco que era o World Technology Fund e a gente conseguiu fazer em um momento muito complicado de mercado um retorno positivo para os investidores. Então, isso foi o primeiro. O segundo o que vai entrar aí que está em coming soon mode são os pre-IPOs exato. Você aperta aí você vê a lista são mais de 20 empresas. A gente vai ter a oportunidade de tokenizar cada uma delas mas também tokenizar um fundo que tem posição em todas que a gente chama de Unicorn Funds. Tem umas empresas boas aqui, tem OpenAI tem as mais conhecidas SpaceX, Kraken, Ripple, Canva o que mais? De mais conhecido Epic Games Shine, Discord, Stripe, Revolut tem algumas bem conhecidas aqui. Tem, tem bem orgulhoso de ter essa possibilidade de trazer isso que realmente é uma forma interessante trazer valor para o pessoal. E é certo que as pessoas que estiverem usando a COBE vão poder acessar isso ou isso é expectativa? Vocês estão trabalhando para ter acesso a essa participação? Qual é o status disso? Assim, eu vou te dizer que, como eu falei antes, nas finanças nada é certeza. Sim. Uma coisa que a gente tem é indicativos. Então, a gente tem um acordo com uma empresa que inclusive aqui de Genebra que tem acesso a essas empresas e a gente está trabalhando com isso. É um broker? Cus trabalho é só esse, tá? Então, ele trabalha só com isso. Tá. E o nosso objetivo, a gente já tem esse acordo com eles e essas são as empresas que já estão disponíveis para investimento. Então, agora, é do lado da COBE a gente liberar o Smart Contract para dar acesso aos holders da Stablecoin, da USC, que é a Stablecoin da COBE, para conseguir posicionar nesses riscos dessas empresas. Pois é, como é que vai acontecer isso? Aliás, eu até estou com uma outra tela preparada aqui, eu vi que existem dois tokens aqui desse ecossistema, o SC e o token COBE. Conta um pouco para a gente, tu falou que quem quiser acessar esse pré-IPOs vai ter que ter essa Stablecoin da COBE. Conta para a gente como funcionam esses dois tokens. Então, a USC, a gente costuma dizer que ela é uma abstração de conta bancária. Tá. Então, basicamente, quando você compra a USC, o teu dinheiro ele fica na Suíça, então ele está depositado em um banco suíço privado, com toda a segurança que a Suíça oferece, ela foi a primeira Stablecoin ligada ao dólar em compliance com o direito suíço. Tá. Então, assim, é uma forma de você conseguir deixar a sua fortuna dolarizada e deixar ela num país de alta estabilidade financeira. Então, ela funciona como abstração de conta bancária. Então, é um Stablecoin utilizada no ecossistema COBE, que também pode ser utilizada como Stablecoin fora da COBE, em outras GIFAs ou em exchange, inclusive, aparteada no mercado Bitcoin. Tá, peraí. Então, se eu quiser me dolarizar, eu consigo enviar, por exemplo, o real e trocar por USC e fica custodiado, esse valor é, esse real é convertido em dólar e ele fica custodiado na Suíça. É dólar custodiado na Suíça. Exatamente. É isso? É isso aí. E como é que eu entro com esses reais? E como é que eu entro com esses reais? Tem duas formas. Ou você vai no mercado Bitcoin e adquire ela diretamente lá, porque ela está listada. Troca real por USC via mercado Bitcoin. Isso. Ou troca Bitcoin por USC ou troca o que você quiser. Troca o que quiser por USC, tá? Isso. Ou então você consegue fazer um câmbio direto com o Trust da COBE, que emite a USC e ali você faz um processo dentro da plataforma. Então vai ter uma, se você abrir a aplicação, você vai ver que existe a aba de compra, a aba de venda e ali você pode comprar o USC e é uma transferência internacional. Aqui, aonde isso? Balance. É a segunda... Balance. Ah, tá. Conecte. Isso. Deixa eu conectar. Por exemplo, deixa eu conectar aqui. Tenho que fazer um switch na... É switch para Polygon, né? Isso. Polygon ou Mumbin. Polygon ou Mumbin. Tá. Isso. Aí tu tá com acesso em... Tá vendo? Tem Buy e Swap. Tá. O Swap significa que você consegue trocar algumas criptos pela USC. Atualmente, a gente pode trocar Matic, se for na Polygon, Matic e Tether. Se for na Mumbin, você troca o Glimmer e a XC, o SDC. Tá? Então é um swap. Tá. Esse swap é interessante porque ele só funciona por meio de whitelist. Se você for ali em Viewer, em cima do lado direito, você pode até apertar lá. Isso. E Upgrade Account, ele vai te abrir um QYC muito simples, que é o QYC Explorer, que é só individual, você tira uma foto do rosto. Tá. E ele te libera mil dólares por mês. Tá? Pra você fazer algum swap, se você quiser. Tá. Faz uma validação de e-mail, rosto, é bem simples. Esse é o seu primeiro nível. Tá. Depois do Explorer, você pode virar Ambassador, OVOS e Pioneer. Então são os três níveis que a gente tem. O Pioneer é o ilimitado. E aí você precisa passar por um full QYC. O Ambassador e o Pioneer te dão acesso ao Buy OSC usando transferência bancária. Então ali você poderia apertar no Buy se você tivesse essa... E ali ele vai te dar uma interação de compra da Stablecoin por via transferência bancária. No Brasil mesmo? No Brasil mesmo. Aí ele vai te dar eu vou fazer um TED pra uma conta de vocês no Brasil. E aí vocês se viram com o resto. Não. Atualmente esse TED seria uma transferência internacional. Então você vai fazer o TED direto na conta do Trust em Genebra. Tá, mas e é fácil fazer isso? Eu consigo fazer isso por uma conta bancária de maneira simples ou é complexo? geralmente o que eles demandam na conta bancária é a razão da transferência internacional. Então geralmente você coloca a aquisição de ativos digitais e ele demanda também um contrato que a gente pode enviar pra você por via de e-mail. Basta você solicitar um contrato a gente te envia fundamenta a transação e manda. Tá. Esse token de vocês tá em DEX também? Ou na Polygon ou na Mumbin? O SC? Ele não tá ainda porque a gente acabou de fazer um rebrand ele antes se chamava SCB e passou agora a se chamar OSC mas a gente vai também incentivar os pulsos de liquidez no swap como qualquer outro token. Então em breve vai ser possível acessar esse token via DEX. Por hora ou via transferência bancária internacional ou via mercado Bitcoin. Me parece que o jeito mais fácil aqui é mercado Bitcoin. Manda o dinheiro pra lá é, manda o dinheiro pra lá troca troca por OSC e saca pro teu endereço da tua carteira que tu vai conectar aqui na aplicação. Então uma vez que tu tens o token OSC aí eu posso vir aqui e com esse OSC participar dessas pré-IPOs aqui quando elas estiverem disponíveis. É isso? É isso aí. Qualquer investidor qualificado vai poder. O investidor ele precisa ser um Pioneer dentro da estrutura da Cog então ele tem que fazer o QIC pra Pioneer e ele vai optar ele tem que ser um investidor qualificado que significa ele tem uma quantidade de fortuna investida. Mas é um processo muito simples e uma vez que ele está registrado na Cog ele consegue ter acesso a essas oportunidades. tá, mas peraí mas nesse momento só quem pode fazer é investidor qualificado quando é que isso aí vai estar disponível pra investidor de varejo pra quem não tem muita grana? A gente pretende deixar isso disponível no ano que vem depende de algumas alguns resultados que tem que sair na parte regulatória mas a gente já está trabalhando nisso. Tá, então por hora quando isso aqui for disponível vai ser somente para investidores qualificados quanto é que esse cara tem que ter investido? quantos milhões? Na Suíça você precisa declarar que você tem mais de 500 mil francos investidos. Tá bom. Pra conseguir ter pra conseguir ser considerado um investidor profissional. Você precisa ter mais de 500 francos investidos e dizer que você tem algum conhecimento ou experiência na área financeira. Ou você precisa ter mais de 2 milhões investidos sem conhecimento na área financeira. Tá, ou seja esse ano é pra pouca gente por hora. Vai virar algo pra muita gente quando vocês liberarem pra investidores normais? É, eu diria até que a segmentação atual que a gente vem trabalhando esse ano é especialmente pra fundações de cripto. Tá. Então, fundações que tem uma parte dos recursos delas posicionados em stablecoin elas poderiam deixar esse recurso investido em alguma das oportunidades da cobra. Tá, então esse é um tipo de investidor. O segundo tipo de investidor é a baleia da cripto o cara que tem uma certa fortuna que tá parada ali em stablecoin esperando chegar o bull market e por que não ter uma oportunidade de entrar numa dessas ofertas. E a terceira segmentação que vem sendo desenvolvida é a parte de startup. Alguns startups vêm fazendo um raise o dinheiro também fica parado e por que não trazer esse dinheiro pra gerar algum índice. São os três tipos de investidores que a gente vem trabalhando pra essa primeira fase da cobra. Mas de novo reforçando que o objetivo é que qualquer pessoa consiga acessar. Então isso vai ser trabalhado no futuro. Esse é o diferencial porque senão a gente tá falando pra pouca gente. Uma dúvida antes de eu fazer uma depois eu quero saber do token Kobe pra que que serve. Mas antes disso Wilgan e como é que é mercado secundário digamos que o cara investiu no pre-IPO da OpenAI por exemplo que é uma empresa que todo mundo conhece empresa de IA lá do Sun Altman eu fico preso nisso aí até quando? Eu tenho liquidez se eu quiser sair da minha posição? Quem faz o valuation por exemplo se eu quiser vender daqui a dois anos? Existe um novo valuation eu posso tentar sair via Kobe ou eu tenho que tentar um outro canal? Como é que isso aí se dá? O cara ficar preso até que eventualmente uma IPO aconteça? Como é que acontece essa saída pro cara que investiu agora? A gente costuma dizer que existem dois eventos de liquidez dentro desse O primeiro evento de liquidez é o que a gente chama de liquidez natural e o segundo evento de liquidez é a liquidez que você consegue que não é a natural Então a natural seria quando você chega na maturidade do investimento No caso do pré-IPO a gente tem um indicativo de maturidade entre 3 a 5 anos porque isso é indicado pelo gestor do ativo que diz que em 3 a 5 anos vai haver um evento de liquidez nessa empresa e havendo esse evento de liquidez ele vai sair Se o evento de liquidez não acontecer a gente vai vender a posição real pro mercado secundário pra uma outra pessoa que queira pegar a posição Então isso é um indicativo do gestor do ativo gestor tradicional o cara que tá no mundo real Tá Do outro lado a COBE vai desenvolver o que a gente chama de mercado secundário por meio de bid and offer Então o que vai acontecer? Você comprou lá a OpenAI em um valuation X e agora passou os 6 meses eu quero vender porque saiu uma notícia ou porque eu tô precisando do dinheiro então a gente vai disponibilizar a oportunidade de você fazer uma oferta dos teus tokens Então você joga um valor que pode ser maior ou menor do que o valor que você comprou e alguém vai me dar em cima vai dar uma proposta e ali por via de smart contas você consegue executar desde que você concorde com a oferta e com o bid você consegue executar a transação e ali você recebe cripto e entrega o ativo real pra pessoa que quer comprar Esse passo da COBE que é o do mercado secundário ele tá intimamente ligado com a oferta do COBE token que é o token de utilidade que tá sendo a gente tá desenvolvendo os primeiros conceitos do COBE token já tem o white paper pronto você pode acessar falando sobre economics sobre as razões de existir mas a principal razão de existir do COBE token é o incentivo ao mercado secundário de liquidez ele vai ser um token que vai atrair as grandes fortunas os intermediários os brokers pra estar conectado com a COBE pro Vida e API pra executar essas ofertas de token então essas pessoas vão conectar com a COBE elas vão ser incentivadas a conectar a gente chama de solvers então são solucionadores de ofertas eles vão estar conectados com a COBE e eles vão executar as ofertas obviamente se eles acharem interessante as ofertas de tokens que estão sendo feitas no mercado secundário então é uma forma de a gente atrair recurso do mundo tradicional pra a plataforma COBE por via de uma solução de smart contracts de automação de smart contracts tá mas pra que serve o token nesse processo token COBE nesse processo eu não entendi a utilidade pra esse fato específico uma vez é como se você estivesse minerando então se você está conectado na COBE você vai conseguir minerar entre aço porque não é mineração mas entre aço minerar o token COBE e você vai começar a ser remunerado justamente porque você está ali conectado ofertando liquidez esse é o primeiro se você está conectado o que você quer dizer é digamos que eu participei de um IPO de um pré IPO se eu participei de um pré IPO eu estou ganhando um pouco de token COBE é isso? na verdade não assim vamos dizer o João ele é interessado em participar em comprar OpenAI ele sabe que a COBE fez uma oferta de OpenAI em 2023 e essa oferta foi fechada então já vendeu tudo não tem mais disponibilidade a única disponibilidade que existe é no mercado secundário o que o João vai fazer? ele vai se conectar com a COBE e ele vai deixar ali alguns alguns BIDs dentro do token dizendo assim se você ofertar nesse preço eu compro então por você deixar essas ofertas pendentes ali esses BIDs pendentes em cima do token ah entendi legal 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 tá se eu deixar a BID em aberto eu ganho token isso você ganha token COBE esse é o primeiro stream entendi a primeira utilidade então isso é pra incentivar justamente a liquidez do mercado secundário que hoje é um dos maiores problemas existentes no mundo da tokenização de ativos reais tá tá mas por que que eu faria isso pra ganhar o token qual que é a utilidade do token essa é a primeira utilidade então bom você vai você vai conseguir entre aspas minerar o token porque você tá ofertando liquidez na plataforma mas de outro lado esse token ele dá outras utilidades uma delas é a oportunidade que você tem de escolher qual tipo de ativo vai ser tokenizado em seguida na COBE o que é super interessante na minha opinião então por exemplo pô todo mundo tá falando na área de commodities todo mundo fala de tokenização de ouro tá mas tem um das commodities que tá ganhando muito preço que é o urânio tá especialmente por motivo de energia tem muita gente falando que a solução energética no mundo vai ser a parte nuclear então uma pessoa interessada em investir em urânio ela poderia participar da governança dos colaterais de token Jacob e dizer pô eu gostaria que fosse tokenizado o urânio e ali pelo tamanho que ela tem de COBE ela consegue influenciar que o próximo token COBE seja um COBE 1 urânio que é justamente uma posição dentro dessa commodities por exemplo eu gostaria muito de investir em urânio mas não em urânio mas em empresas de mineração de urânio foi um mercado que me deu muito dinheiro em 2022 21 desculpa 21 metais especialmente mineradoras não os metais mas as pequenas mineradoras e eu sempre falo pra galera que eu adoraria uma DEX de mineradoras de metais e não existe então por exemplo se eu se eu provejo liquidez pra quem quer sair via mercado secundário de pré-IPOs da COBE eu ganho então eu eu deixo lá o S o S o S o S o S o S lá eu deixo o S lá então ofertando liquidez pra quem quer sair enquanto isso eu vou ganhando o COBE esse token COBE me permite por exemplo dizer assim olha eu gostaria que vocês ofertassem aqui empresas de mineração de urânio então eu teria esse tipo de influência é isso? eu teria esse tipo de influência exatamente então você consegue ter uma influência direta sobre o mercado de tokenização que vem em seguida que eu acho super interessante isso vale pra ativos super conhecidos que é o caso do urânio mas vale também pra não sei um fundo de investimento que tá iniciando no Brasil ou fora que quer ter acesso a comunidade internacional de cripto que tá participando da COBE e ele poderia comprar tokens COBE pra influenciar a tokenização do seu próprio fundo então é também uma possibilidade isso gera demanda sobre o token aí gera valor e esse valor você vai poder bom em tese isso geraria valor e aí você poderia vender e ter um ganho de capital pelo menos o que a gente espera dentro da economics do token Oi Ugan uma pergunta que eu sempre faço pra todo pra todo builder qual que é a dificuldade desse token bom em primeiro lugar a primeira pergunta ela vem ela antecede a segunda que é a que eu queria fazer é como que a COBE ganha dinheiro a COBE a empresa e qual que é a dificuldade de parte desse resultado ser distribuído pra quem tem esse token de governança aí a COBE ela são várias assim tem algumas formas de revenues tá na empresa mas a principal eu diria que é uma taxa anual tá de gestão de tokenização que a gente vai cobrar ali anualmente então geralmente você se posiciona dentro de um de um opening high de um outro token de um unicorn index ou de uma gestão de fortuna anualmente vai ser descontado do teu investimento um valor de management fee ou um fee de gestão anual então essa é a principal forma de gerar recursos tá existe outra forma de gerar recursos por exemplo a stablecoin ela tem uma fortuna que é investida em treasury bills americano e essa fortuna hoje é bom todos os valores que estão investidos eles a priori ficam dentro do trust tá então tá gerando ali 4, 5% ao ano vai ficando dentro do trust isso aí dá dinheiro isso aí dá dinheiro interessante é bom é a forma que a Tetra ganha mais dinheiro 5.2 5.2 bi de lucro no primeiro semestre isso então dependendo da força da stablecoin isso é uma boa forma de captar recursos tá mas dentro do do economics do token ainda está em aberto não foi decidido ainda mas a gente está aberto fazer com que o holder ele também participe dessa captura de delta dentro da plataforma CUBE porque além desses dois pontos que são relacionados ao mundo real vai existir também algumas taxas de transação o swap gera recurso o redemption que é você sair em liquidez também gera uma taxa de comissão então cada uma das taxas de comissão que vão gerar dentro do smart contract dentro do protocolo ela poderia ser distribuída para o holder seria maravilhoso mas isso ainda não foi resolvido na empresa porque também tem alguns desafios regulatórios para resolver mas é algo que está bem quente cara isso seria muito mais eu sempre falo tem que pensar em token economics token economics é dar para o holder o resultado do negócio eu sei que do ponto de vista regulatório isso é um problema eu sei disso caracteriza security e tal mas esses caras a galera é tão criativa na hora de criar mecanismos para fazer isso acontecer a gente tem bons exemplos MakerDAO a gente tem agora a DAI com a USDM a DAI com a MakerDAO a USDM com o Mountain Protocol então pensar em maneiras de alguma maneira de distribuir esse resultado para quem é token holder de COBE por exemplo na minha opinião faria uma baita diferença seria muito legal então se vocês puderem pensar sobre isso com carinho pela comunidade para os investidores eu não tenho dúvida de que a galera adoraria a gente não está ao vivo aqui a gente está numa gravação mas se a gente estivesse ao vivo eu sei que a galera ia querer participar do resultado financeiro da aplicação mais do que da governança eu acho legal o token dar direito a eu opinar sobre o que vai ser ofertado ali para os usuários é legal mas é mais legal ainda participar do resultado do negócio porque ele sente parte do negócio participar do resultado financeiro do negócio é algo realmente muito bom então bacana o token da Uni da UniSwap exato exato eles iam votar um fee switch lá e voltaram atrás porque opa ia dar BO então claro que tem que tomar cuidado eu entendo isso mas não tirem isso da frente assim fiquem com isso no radar porque para o investidor eu não tenho dúvida de que seria muito bom deixa eu fazer uma última pergunta aí antes de a gente encerrar eu vi ali que dá para usar a Polygon e a Mumbin qual que é a parceria de vocês com a Mumbin me explica porque vocês decidiram colocar a Mumbin e a Polygon é uma opção bastante popular mas Mumbin agora está sendo mais utilizada por algumas soluções qual que é o objetivo com o Mumbin aí por que vocês resolveram disponibilizar a galera entrar via Mumbin a Polygon a gente escolheu ela em 2020 porque tinha sido uma das primeiras L2 e a gente precisava ter acesso a um blockchain ou a um sidechain que é o caso mais barato exato justamente para conseguir fazer teste auditoria adaptar os smart contras ser veloz nesse processo de construção então foi uma decisão muito pragmática a gente precisa de algo funcional então foi por isso que a gente foi direto na Polygon isso faz 4 anos EVM mais conectada mais próximo de Ethereum possível só isso exatamente exatamente e a Mumbin ela tem uma trajetória diferenciada e para a gente foi bastante interessante de participar porque ela dá acesso a um novo tipo de comunidade que é a comunidade da Polkadot então a gente estava na comunidade Ethereum e a gente precisava de uma solução que ela fosse EVM compatible que é o caso da Mumbin que ela tivesse solução de interoperabilidade que é também o caso da Mumbin e que ela tivesse acesso a um tipo diferente de ecossistema que era o ecossistema da Polkadot então a gente se aproximou muito da fundação da equipe da Mumbin que assim me impressionou muito o quão profissional eles são e estão entrando muito forte no Brasil e a gente teve a oportunidade de iniciar uma parceria com eles receber um grant deles também para conseguir fazer todo o processo eles ajudaram a gente no que foi necessário para fazer acontecer então agora a gente está bastante feliz porque a integração ela foi completa os próximos tokens provavelmente vão ser inicialmente lançados na Mumbin então vai sair nativamente a USC já é um extrepocoin nativamente lançado na Mumbin então a gente está nativo na Polygon na Mumbin agora e os tokens também e aí vale a pena que é um segundo produto da Colby que esse é o que já está bom, está na culatra o Andy's no Brasil que é a gestão de fortuna tokenizada que também é algo super inovador você vê que a Colby voltando atrás como você comparou a gente com alguns competidores essa solução jurídica que a Colby trouxe ela permite a gente ir muito além da tokenização dos treasury bills americanos ou da renda fixa ou dessas soluções de recebíveis a gente está indo exatamente no core do ativo financeiro então assim esse próximo passo nosso é a tokenização da gestão de fortuna que vai inclusive vir antes do pré-IPO e na gestão de fortuna a gente vai tornar possível que uma pessoa consiga gerenciar uma fortuna sem utilizar um banco que isso ninguém conseguiu ainda isso eu posso dizer que vai ser a gente está bem exciting aqui porque vai ser a primeira vez no mundo que realmente alguém vai conseguir fazer com que uma fortuna seja gerenciada fora do sistema bancário justamente através de tokens então foi realizada uma parceria com a gestora de fortunas e de ativos aqui em Genebra que tem mais de 12 bilhões de dólares sobre gestão e eles têm uma estratégia que é super interessante uma estratégia balanceada de gestão de ativos que já está sendo aplicada há algumas décadas que tem um retorno super interessante e é essa que a gente está tokenizando em início chama balance strategy é uma estratégia balanceada de portfólio mas qual vai ser o valor mínimo para usar isso para poder usar uma gestora para gerir dinheiro de novo para deixar claro João é só o primeiro passo mas a gente inicia dessa forma mas os próximos passos é quebrar isso e fazer com que seja para você entrar então a barreira de entrada hoje em termos de mínimo é bem alta algo em torno de um milhão de US6 que vão poder ser geridas aí e o que o gestor vai fazer é tradicionalmente ou seja no mundo real ele vai aplicar o cash em fundos ultra exclusivos por exemplo hedge funds fundos líquidos bonds que são o próprio tesouro americano e vai gerenciar de forma ativa o portfólio para que a pessoa consiga ter um retorno que está acima da média da inflação acima da média global e tenha uma certa segurança então já é um produto diferenciado você não precisa de holding offshore você não precisa de conta bancária você só precisa de acesso à internet uma wallet registrada com a COVID e uma stablecoin é isso que você precisa claramente o mínimo da stablecoin hoje que é alto isso é verdade mas de novo a gente vai trabalhar para derrubar esse mínimo e aí você consegue se posicionar e ter acesso a algo ultra exclusivo que a gente está tornando exclusivo por via da COVID bom por hora então todos esses produtos que estão sendo apresentados são mais para investidores mais qualificados então para a maioria de nós meros mortais ainda é um pouco fora do alcance mas o que o Yogan está falando aqui é que eles estão trabalhando para poder mudar isso esse lance que tu falou da mumbinho Yogan é interessante eu sou cofundador do Gotas ponto social uma aplicação brasileira também que também começou usando a Polygon e eu falei esses dias numa live que a Polygon não dá bola ela não dá bola sabe aquele meme do cara andando de mão dada com a namorada e o cara olha para trás porque passou uma outra moça bonita é mais ou menos isso a Polygon está aqui de mão dada mas ela não te dá a mínima bola aí passa a mumbinho e aí tu olha porque a Polygon ela não quer nada contigo você entra em contato com os caras os caras ah veja bem não tem muito o que fazer naturalmente tu vai olhar para outras soluções que vão apoiar os builders e a mumbinho eu concordo contigo tem feito trabalho muito legal fez com o próprio Gotas o Gotas também conseguiu grant com a mumbinho tu está falando que vocês conseguiram tem outros projetos também bem legais de builders com muito track record que também estão conseguindo suporte da mumbinho que vão lançar os seus projetos na mumbinho então por isso eu acho que a galera tem que olhar para o ecossistema para esse ecossistema mumbinho em Pocahont com um pouco mais de carinho porque os caras fazem um trabalho de business de negócio que a Polygon não faz que a Polygon não faz tem um desenvolvedor de um jogo que chama Polybots que é o Felipe Fatik aí ele apresentou o Polybots para a minha comunidade eu perguntei ô Fatik esse jogo Polybots é na Polygon? porra Polybots né aí ele falou assim João veja bem era para ser só que só que adivinha onde que eles vão lançar na mumbinho então assim cara é isso velho é atenção é profissionalismo os caras estão dando atenção estão dando profissionalismo tem um monte de gente olhando para os caras com atenção também então eu acho que isso aí não pode ser desprezado completamente eu posso te dizer que assim que eu conheço hoje assim eu sou mais próximo do time que está direcionando a Mumbin e eles surpreendem positivamente em grau de profissionalismo de bisdev de realmente acreditar e de estar próximo das iniciativas que decidiram desenvolver em cima do da parachem deles não é à toa que é a maior do Polkadot é a mais relevante então a gente na área de reward assets a gente acredita que consegue trazer bastante valor para o sistema principalmente porque a gente tem uma taxa de new entries ou seja de novos entrantes alta e para essas pessoas ela quer ter uma experiência que seja interessante então ali na Cove você consegue abrir uma wallet com e-mail então você precisa ter uma wallet você aparece na plataforma coloca teu e-mail você vai abrir e vai criar um wallet para você que você não vai nem ver vai ficar atrás ainda descentralizada ainda não custodiada mas aberta com e-mail e a partir dali você vai entrar dentro de uma parachem um blockchain super transparente e eficiente que é o caso da Mumbin rápido, barato e você vai conseguir entrar nos pré-IPOs o que você quer ou na gestão de fortuna ou nos fundos ou no stake o que você quer é posicionar teu dinheiro em dólar então sair do risco de moeda e depois entrar dentro de uma oportunidade de investimento a gente acredita que a infraestrutura que está atrás ela é menos relevante desde que ela entregue uma eficiência de fazer com que você chegue lá de forma rápida e barata que é o que a Mumbin hoje está entregando então a gente está bastante feliz trabalhando com isso show de bola Yogan, muito bom o papo legal, obrigado por apresentar a Kobe para a gente vamos acompanhar agora o desenvolvimento disso tudo ver como vai acontecer quando tiver os status de tudo isso compartilha comigo e eu compartilho com a comunidade para o pessoal poder acompanhar para quem está assistindo a gente deixa o comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse projeto deixa as perguntas que você tiver vou pedir para o Yogan depois dar uma olhada nas perguntas que aparecerem aqui nos comentários para poder responder não deixe a gente participar dessa maneira Yogan, considerações finais convido o pessoal para seguir a Kobe redes sociais continuar conversando contigo via LinkedIn considerações finais primeiramente obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a Kobe é o projeto da nossa vida já faz alguns anos que a gente está desenvolvendo acredito que a gente está chegando finalmente ao ponto de entrega de valor com esses produtos que vão ser lançados gostaria muito que se vocês pudessem nos seguir lá no Twitter é Kobe Finance então com a gente lá eu vou pôr o link na descrição do vídeo tá então no X você pode encontrar a gente você pode encontrar também um grupo de Telegram em que a gente coloca ali em primeira mão os desenvolvimentos que estão acontecendo na Kobe e no LinkedIn tá então Kobe Finance tudo junto show show então é isso aí pessoal acompanhem a Kobe daqui pra frente vamos ver as novidades vamos ver como que isso aí se desenrola Yuga muito obrigado pelo papo um prazer te ter aqui a todos vocês aí muito obrigado pela participação não deixem de se inscrever no canal ativar o sininho deixar o like deixa o comentário aqui abaixo pra você comentar pra você contar o que você achou desse conteúdo valeu um excelente dia valeu tchau pessoal valeu